Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. Um levantamento feito pela Anatel mostra que a cada mil celulares pré-pagos do país, três têm irregularidades no cadastro. Afim de evitar fraudes e dar mais segurança aos consumidores, foi criado um site para que o cidadão saiba se há celulares pré-pagos cadastrados em seu CPF. Há três anos, essa professora usava um telefone pré-pago, mas teve tantas ligações indesejadas que acabou com o plano e mudou de número. De pessoas ligando para mim, até presídios mesmo. Caso o usuário constate irregularidades envolvendo o seu nome, ele pode pedir o cancelamento imediato da linha. A Anatel criou um endereço eletrônico no qual o consumidor pode verificar de forma rápida a existência de celulares pré-pagos cadastrados em seu CPF. O telefone e celular pré-pago habilitado corretamente traz benefício para o consumidor, para a operadora e até para os órgãos de segurança, quando eles precisam investigar, eventualmente, algumas fraudes. O pedido de cancelamento do consumidor deve ter uma resposta em até 24 horas, caso a solicitação seja feita por um atendente. E em até 48 horas, se for solicitado automaticamente, pelo call center ou pelo portal da prestadora, sem intervenção humana. E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com a atriz Regina Duarte, que foi convidada para assumir a Secretaria Especial da Cultura. Do Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes tem mais informações para a gente. Oi, Márcia. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, o presidente hoje está sendo um dia de muita expectativa aqui no Palácio do Planalto, exatamente em relação a esse novo nome que deve ocupar a Secretaria Especial da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro convidou a atriz Regina Duarte, como você anunciou, para assumir esse cargo. E hoje, mais cedo, eles dois almoçaram juntos. Inclusive, foi publicada uma foto pelo Twitter, uma foto dos dois almoçando juntos no Palácio do Planalto. A atriz Regina Duarte também participou de uma reunião com alguns ministros. Ela se encontrou com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, com o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. E eles conversaram exatamente sobre a estrutura da Secretaria Especial de Turismo. Lembrando que o Ministério do Turismo é responsável pela pasta pela Secretaria Especial de Cultura. Bem, neste momento, a atriz Regina Duarte está na Secretaria Especial de Turismo, conhecendo a estrutura e infraestrutura do local. E, Roberto, eu volto a qualquer momento com mais informações sobre esse novo nome ou alguma novidade em relação à Regina Duarte assumir ou não a Secretaria Especial de Cultura. Voltamos com você, Roberto. Isso mesmo, Márcia. Vamos acompanhar, então. Obrigado pelas informações. Bom, nós ficamos por aqui. Você continua aí nos acompanhando na programação da TV Brasil. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho